Esse é o Didi Cauê, do Vermelhão pro Mundo, tá? Fim de ano, o Papai Noel chegou Fim de ano, o Papai Noel chegou De fogo, 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 e de as putas chama até de amor De fogo, 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 e de as putas chama até de amor Montou na minha garupa, na chapa ela entrou Montou na minha garupa, na chapa ela entrou Montou na minha garupa, na chapa ela entrou De fogo, fogo, e de as putas chama até de amor Montou na minha garupa, na chapa ela entrou De fogo, fogo, e de as putas chama até de amor Montou na minha garupa, na chapa ela entrou Papai Noel chegou mais cedo dentro da comunidade Depois que eu lancei o foguete, ela quer viver na mão dos drakes Com as puta é sem amor, se montou vai pro abate Com as puta é sem amor, se montou vai pro abate Depois que eu lancei o foguete, ela quer viver na mão dos drakes Com as puta é sem amor, se montou vai pro abate Com as puta é sem amor, se montou vai pro abate Volto na minha garupa, na chapa ela entrou Volto na minha garupa, na chapa ela entrou Com as puta é sem amor, se montou vai pro abate De foguete, a puta chama até de amor Volto na minha garupa, na chapa ela entrou Esse é o DJ Cauê, do Vermelhão pro Mundo Fim de ano, o papai Noel chegou Fim de ano, o papai Noel chegou De foguete, foguete, a puta chama até de amor De foguete, foguete, a puta chama até de amor Volto na minha garupa, na chapa ela entrou Volto na minha garupa, na chapa ela entrou De foguete, foguete, a puta chama até de amor Volto na minha garupa, na chapa ela entrou Volto na minha garupa, na chapa ela entrou De foguete, foguete, a puta chama até de amor Volto na minha garupa, na chapa ela entrou Papai Noel chegou mais cedo Volto na minha garupa, na chapa ela entrou Volto na minha garupa, na chapa ela entrou